Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Minha Queima Livros e eu estou aqui para mostrar as últimas compras que eu fiz na Feira do Livro Naúque e acho que isso Então, Naúque eu comprei este livro A Capital, da Essa de Queiroz é um livro pequenino, de bolso numa edição muito fofa, muito gira e eu estou com muita, muita vontade de ler Essa de Queiroz e acho que vou ler este mês e não tenho a certeza, ainda ando a decidir as leituras portanto, aqui está num preço muito bom daúque numa promoção que eu apanhei Depois, na Feira do Livro, a primeira compra assim que eu desci, a ruazinha foi E tudo o vento levou nestes dois livros de bolso que custaram nove euros os dois e cá está Tenho muita, muita vontade de ver este livro e de ver o filme É o volume um, é o volume dois e foi Depois, numa promoção lá na bancada da Quetzal eu comprei este livro, o livro das listas de João Pombeiro É um livro engraçado que tem imensas listas para quem gosta de listas vai gostar deste livro Por exemplo Vamos ver aqui umas listas Oito twitters mais seguidos em setembro de 2010 Também tem aqui alguns sobre livros Por exemplo Livros que se aconselham para quem quer deixar de beber e coisas do género Tem listas muito, muito engraçadas A sério Vale a pena ler Vale a pena comprar para quem gosta mesmo muito de listas Foi 5 euros e pouco Na Relógio de Água comprei este livro Não ficção Viagem por um século de literatura portuguesa do Nuno Judis É um livro que fala praticamente de literatura portuguesa portanto E eu interesso-me então decidi comprar Depois uma indicação da Livogram do canal Livogram Um copo de cólera deste escritor que eu não sei dizer o nome Foi 3 euros E elas falaram muito bem deste livro Já não me recordo quem qual delas Mas é um livro muito curtinho 3 euros E como elas tinham indicado e sei que elas fazem boas indicações eu decidi comprar Outro livro que eu estou a fazer o projeto da Gilmore e este está lá na lista Então eu decidi comprar por causa disso É um clássico e chama-se Etham From e não sei de que se trata Também é pequenino custou 3 euros e pronto como está na lista Outro livro que eu comprei por causa da temática do título do autor Água Luz O lugar do morto Ele faz são vários capítulos que ele fala por exemplo de vários escritores neste caso Machado de Assis Ele vai falar sobre ele vai fazer um pequeno texto Tem aqui Fernando Pessoa É um livro sobre escritores e eu como gosto muito da temática não podia deixar de comprar Foi 5 euros na tinta da China Depois outro livro Relógio de Água também é um livro não ficção Javier Marias É o segundo ano que um livro deste escritor vem comigo da Feira do Livro Literatura e Fantasma É um livro que divaga sobre vários temas e eu li aqui um índice e fiquei interessada por exemplo O fanático James Joyce fala sobre ele fala sobre fantasmas lidos são vários vários ensaios várias teorias e como eu gostei muito dos contos do Javier Marias decidi apostar também neste livro estou com muita muita curiosidade foi 5 euros também na Relógio de Água existem lá imensos exemplares para quem estiver interessado depois um livro que eu ganhei num passatempo o último de João Tordo o Luto de Elias Grou aqui está o ia comprar mas assim não foi preciso depois um livro que já ouvi falar pelo Youtube a Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata eu adoro o título e gosto muito da capa e foi menos de 5 euros no Saituk numa promoção que eles fizeram há pouco tempo e eu comprei tinha que comprar a sério este comprei por causa da capa por causa das críticas ou opiniões que andei a ler nos blogs o miniaturista da J.C. Burton da ou do da J.C. Burton nasceu em Inglaterra olha lá tão lindo não é? esta capa é linda olha os pormenores ó é linda é um livro muito recente da editorial presença um best seller do New York Times livro do ano 2014 eu não sei do que se trata porque normalmente eu não gosto muito de ler sinopses mas eu sei que vou gostar eu quase de certeza vou gostar e depois se eu fosse chão Nuno Camarneiro um livro que está autografado eu comprei na UG também juntamente com A Capital já fiz vídeo gostei do livro e vale a pena conhecer a escrita de Nuno Camarneiro um livro muito apreciado também pelos nossos amigos booktubers este livro é da Clarice Lispector Relógio da Água aproveitei como promoção do dia foi 8 euros este livro vai estar novamente em promoção do dia não sei qual o dia tenho que ir ver no site da Feira do Livro mas vai voltar a estar e eu tenho muita muita curiosidade em ler este livro e acho que vou saltar alguns da pilha comprei este também para o desafio do humor o despertar da Kate Chopin comprei por 5 euros na Relógio da Água não sei de que se trata não sei não sei depois o meu querido livro A Laranja Mecânica da edição da Alphaguara é um livro que eu já queria há muito tempo consegui por 11 euros e 80 porque estava em livro do dia promoção livro do dia é um livro que também faz parte do desafio mas mesmo que não fizesse eu queria este livro e queria ler muito muito espero gostar outro livro que também faz parte do desafio um quarto com vista do autor Foster que nasceu em Londres e este romance eu acho que vou gostar muito não sei porquê sabe aquela sensação acho que vou gostar muito não sei gostar 5 euros outro livro desta vez foi uma indicação da booktuber Rita Raújo que também gosto muito desse canal novelas nada exemplares do Dalton Trevisan Trevisan eu nem sei dizer o nome ele é brasileiro em são novelas e foi 5 euros na relógio da está um bocadinho torto acho eu mas tentar ignorei um livro que já queria há muito tempo na minha lista autores, editores e leitores de Francisco Vallo ele é um dos fundadores da Relógio da Água e escreveu vários textos reuni-os neste livro que custou 5 euros e por exemplo diz aqui um texto tradutores literários precisam-se sondagens e tops de vendas porque Edgar Allan Poe Miguel Sousa Tavares e Ulisses de Joyce Virginia Woolf dar ao mundo tudo o que ele pode incluir entrevistas com José Saramago sobre o Memorial do Convento entre outros e outros temas e este livro está a ser super interessante porque eu já comecei a ler custou 5 euros na Relógio da Água e existem muitas edições para quem estiver interessado e está mesmo mesmo a terminar só me faltam dois livros está mesmo a terminar eu consegui o livro A Ilha do Tesouro por apenas 5 euros e estava em livro no dia na editora por 10 euros eu consegui por 5 5 está novo e depois a cereja no topo do bolo crime e castigo esta edição maravilhosa da Relógio da Água que como consegui por 12 euros obrigado Madalena cá está 12 euros e eu quero muito ler este livro muito 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 e é isto foram estas as compras fantásticas diria compras espetaculares nas minhas duas visitas à Feira do Livro espero que tenham gostado não sei se já leram algum deles se vão à Feira do Livro se já foram se já fizeram as vossas compras então contem-me tudo nos comentários um beijinho e até o próximo vídeo tchau